Flávia não consegue aceitar a separação. Meu marido nunca me amou. Desesperada, ela pode cometer uma loucura. Flávia, Flávia, abre essa porta. Lá dentro tá cheio de remédio da Valéria pra dormir. Haverá tempo de evitar o pior. Abre a porta, Flávia. Hoje, 10h30 da noite, Máscaras. E dia 29, estreia a nova temporada de A Fazenda, o reality show de verdade.